Obrigado. Boa noite, Jaguarão. É o amor bandido chegando. Boa noite. O amor bandido está no ar. Obrigado pela presença de todos vocês. Uma noite, com certeza, maravilhosa. Said, boa noite. Boa noite, meu querido, meu irmão. Vamos seguir com o nosso repertório. Permita-me sonhar. Boa noite. La, 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 la do seu olhar, pois sem você a vida nesse mundo não tem lugar, permita-me sonhar, já não consigo mensurar, tamanha paixão no meu peito tomou lugar, permita-me sonhar, permita-me sonhar, diante do seu olhar, pois sem você a vida nesse mundo não tem lugar, permita-me sonhar, já não consigo mensurar, tamanha paixão no meu peito tomou lugar, rasgando a escuridão da noite, a espera do sol raiar, meu corpo e alma te querendo, o tempo todo sem parar, rasgando a escuridão da noite, a espera do sol raiar, meu corpo e alma te querendo, o tempo todo sem parar. permita-me sonhar, permita-me sonhar, te fazer feliz, te amar todos os dias, como eu sempre quis, permita-me sonhar, estar a seu lado, e em teus braços, acordado sonhar, permita-me sonhar, permita-me sonhar, permita-me sonhar, permita-me sonhar, permita-me sonhar, permita-me sonhar, A escuridão da noite, a espera do sol raiar Meu corpo me ama te querendo, o tempo todo sem parar A escuridão da noite, a espera do sol raiar Meu corpo me ama te querendo, o tempo todo sem parar Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae Permita-me soñar Permita-me soñar Permita-me soñar Ae, 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 a A OUTSH